Música Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo A polícia apresentou hoje um homem de 24 anos que usava um casal de adolescentes de 15 e 17 anos para vender drogas no Grande Vitória Detalhe, a menor de 15 anos é namorada do traficante Paulo Henrique de Souza Garcia é apontado pela polícia como um dos principais traficantes do Grande Vitória na Zona Leste Paulo foi preso ontem na casa dele com um casal de adolescentes de 15 e 17 anos As denúncias apontavam que dois adolescentes estariam comercializando entorpecentes na região da rua Linhares e rua Resende, no Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho De posse dessas informações uma equipe passou a monitorar o local e chegou as informações de que o Paulo era o líder desse pequeno grupo criminoso A menina de 15 anos é namorada de Paulo Segundo a polícia o homem já responde na justiça por estupro e tráfico de drogas Ele utilizava do trabalho desses adolescentes para não aparecer diretamente nas vendas Esses adolescentes adquiriam essa droga com ele, faziam a venda nas ruas e voltavam para ele, repartiam o dinheiro adquirido com essas vendas Maconha, cocaína, pasta base de cocaína, pedras de oxi, além de dinheiro, foram encontrados na casa do suspeito Paulo foi autuado por tráfico de drogas e corrupção de menores Ele foi levado para audiência de custódia no fórum Enoque Reis O casal de adolescentes foi apresentado na delegacia especializada em apuração de atos infracionais Jovens entre 15 e 24 anos são os que menos usam camisinha no país Foi o que constatou uma pesquisa do Ministério da Saúde Aqui em Manaus, campanhas voltadas para os jovens vão ser desenvolvidas este ano Aula de física, noções sobre força elétrica desafiam os alunos Mas essa é só uma das lições que eles aprendem em sala de aula Os números, as fórmulas, vez ou outra dão lugar para assuntos que ainda são considerados tabus Eles passam muitos assuntos sobre as doenças, doenças transmissíveis, sexualmente transmissíveis Que cuidados precisam ter? Precações, essas coisas E são elas, as doenças sexualmente transmissíveis e a AIDS que preocupam Acho que todas as doenças assustam Essa escola estadual passou a trabalhar esses temas para prevenir mesmo Quando a gente começa a falar das doenças sexualmente transmissíveis Que a gente começa a dizer das causas e tudo Eles ficam um pouco tímidos Mas depois eles começam a interagir Porque é um assunto que é de interesse deles, né? A Secretaria de Educação do Estado tem levado campanhas e projetos Contra as doenças sexualmente transmissíveis e a AIDS A todas as escolas públicas da capital e do interior Nós sempre fazemos algumas campanhas, as escolas se programam para fazer Os jovens entre 15 e 24 anos são alvo da campanha Porque segundo o Ministério da Saúde, a maioria nessa faixa etária não usa camisinha E esse é o problema? Esse sexólogo diz que há vários motivos Mas a falta de orientação ainda é a principal causa Um deles está relacionado ao fato do tabu realmente do sexo, né? Porque muitas vezes não tem essa orientação em casa E a primeira experiência, ela vai do grosso modo A ausência da camisinha nas relações sexuais está ligada ao aumento dos casos de HIV no Estado Os jovens, os adolescentes estão se expondo ao vírus Na sua primeira relação sexual, nas primeiras relações sexuais Pelo não uso do preservativo Ou seja, estão falhando com a questão da prevenção Os casos de AIDS ainda preocupam porque só aumentam De 2001 para cá, foram 12.031 registrados no Estado Depois de Manaus, Parintins, Tabatinga e Itacoatiara são os municípios que preocupam O Amazonas está entre os Estados com as maiores taxas de detecção do vírus HIV E mortalidade por AIDS em todo o país Outra doença que preocupa é o HPV Por isso, nas unidades básicas de saúde e policlínicas Os profissionais foram orientados a dobrar a atenção para os casos suspeitos Qualquer profissional de saúde, ele ao identificar pessoas que apresentam sinais Ou sintomas suspeitos dessa doença Ele é obrigado a fazer um registro disso E esse registro, ele é então consolidado pela Secretaria Municipal de Saúde Ano passado, os casos de HPV registrados em Manaus chegaram a 169 A ideia dos órgãos de saúde e de combate às doenças sexualmente transmissíveis É desenvolver campanhas durante todo o ano Para incentivar o uso da camisinha entre os jovens que já têm a vida sexual ativa Foi apresentado nesta sexta-feira um projeto que vai levar às comunidades ribeirinhas do Amazonas Saneamento básico, tratamento de água e saúde O investimento será de um milhão de reais Duas mil famílias ribeirinhas do interior vão ser beneficiadas com o projeto Uma parceria da Fundação Banco do Brasil e do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social Tratamento de água, saneamento básico e saúde Essas três tecnologias serão reaplicadas no município de Borba, Novo Linda do Norte e Itacoatiara Um investimento de mais de um milhão de reais Um investimento cerca de um milhão e cem mil reais de recursos não reembolsáveis Em parceria com o IDES, da Fundação Banco do Brasil e com o IDES Aqui no Amazonas, os ribeirinhos serão os primeiros atendidos E foram escolhidas e identificadas tecnologias sociais para disfunções dessas populações A escolha das tecnologias foi feita a partir de um diagnóstico preliminar Realizado com a participação da população Assim foram identificadas as carências de cada comunidade A ideia é envolver a comunidade para que a comunidade resolva seus problemas E construa essas tecnologias para que eles possam depois expandir para as outras comunidades desses municípios Nós estamos começando com Borba e depois vamos para Novo Linda do Norte e Itacoatiara Mas a nossa ideia é realmente que isso possa ser expandido para todos os municípios do estado do Amazonas A tecnologia social de combate à anemia e ferro-priva vai ajudar na identificação da doença em alunos Além de ser um projeto que vai agregar mais ações à lei estadual da primeira infância É um projeto que ele traz um benefício social para a população Porque a gente vai trabalhar com anemia faciforme, detecção em crianças na própria escola E aí se a gente detectar que tem algum problema A gente já encaminha para as unidades básicas de saúde para um tratamento É um projeto que vem trazer benefício para as comunidades da zona rural, dos municípios Nesse caso especialmente Itacoatiara Onde nós temos mais de 200 comunidades com vários tipos de necessidade E um projeto como esse ele vem somar aquilo que é a nossa intenção de investimento na qualidade de vida A ideia também é reduzir a contaminação da água com a utilização dos banheiros ecológicos A ideia é tentar mudar a situação desse povo, dessa população Com relação a todos os pontos de vulnerabilidade O projeto entra em vigor ainda este mês O governo liberou 66 milhões de reais para quem quer criar seu próprio negócio Os recursos foram destinados ao Banco do Povo O programa de microcrédito do Banco do Povo funciona desde 2015 E é feito pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas Esse empréstimo ele tem o condão de fomentar as atividades econômicas Em fomentando as atividades econômicas você vai criar emprego e renda E obviamente você vai criar um círculo virtuoso na economia E esse é o objetivo principal O orçamento anunciado pelo governo foi de 66 milhões de reais Para empréstimos a quem pretende abrir o próprio negócio em Manaus ou no interior Isso atinge muita gente Agora mesmo nós concluímos o alto Solimões Foi um sucesso total Vamos agora fazer essa ação aqui Em seguida vamos fazer o Solimões e mais o Rio Negro Depois o Juruá, o Purus Enfim até final do ano o Banco do Povo terá estendido a sua mão Para todo o Amazonas Qualquer pessoa pode fazer o microcrédito Que vai de 500 a 15 mil reais A taxa de juros é de 3% ao ano Os critérios que nós estabelecemos dentro do Banco do Povo Primeiro a pessoa tem que ter vocação para a atividade E antes de mais nada Como funcionários públicos não podem tirar E pessoas que já trabalham com carteira assinada Não caberia Então a ideia é fomentar a geração de emprego e renda Em fevereiro nove municípios do Alto Solimões Realizaram as operações de créditos Este mês as ações chegam aos municípios da Calha do Rio Negro Aqui em Manaus os empréstimos começaram hoje Devem totalizar um milhão e meio de reais Futebol Ontem depois de 10 anos O torneio início do Amazonense voltou a ser realizado Foi na Arena da Amazônia Que recebeu um público de apenas duas mil pessoas Mas no campo partidas bem disputadas No fim melhor para o Fast Que foi campeão nos pênaltis O aniversário foi da Arena Mas quem ganhou o presente foi a torcida e os times Oito equipes participaram do torneio início Na primeira fase eles se enfrentaram em confrontos diretos Tirando a finalíssima os jogos tiveram duração de 15 minutos O Fast venceu o Penharol 1 a 0 Nos pênaltis o Nacional tirou o Manaus As outras duas partidas também foram decididas nas penalidades O Princesa do Solimões tirou a Holanda E o Rio Negro levou a melhor com o São Raimundo Aí as equipes foram para as semifinais O primeiro jogo foi entre Fast e Nacional O rolo compressor levou a melhor A outra semi foi entre Rio Negro e Princesa do Solimões Nos pênaltis o Rio Negro venceu O último torneio início tinha sido realizado há 10 anos Foi exatamente em 2007 O Princesa do Solimões se ensagrou o campeão Foi no antigo estádio Vivaldo Lima O Vivaldão Uma década depois mudou o estádio e também o campeão Em dois tempos de 20 minutos cada deu 0 a 0 Aí mais uma vez pênaltis O melhor de três cobranças seria o campeão Rodrigo Ítalo bateu o primeiro para o Rio Negro e... Robinho cobrou e fez para o Fast 1 a 0 Depois ele de novo Rodrigo Ítalo E de novo errou Edinho Canutama foi para a cobrança decisiva E deslocou o goleiro Os torcedores animados foram comemorar no gramado com os jogadores É uma competição corrida, 15 minutos É muito pouco e a gente sabia que a gente ia precisar nos pênaltis E graças a Deus a gente foi vitorioso nos pênaltis E graças a Deus tive que converter o pênalti Agora é trabalhar mais ainda que vai começar o difícil Primeira competição oficial A nossa equipe vencendo mais no campeonato Dá moral para a equipe O início bom E nós esperamos que nós possamos comemorar muitas coisas aqui ainda O Rio Negro, apesar da derrota, foi bem Palavras de Iader Baulana Agradou, principalmente a marcação de meio E pelo lado esquerdo do Fast, o lado direito nosso Falta ainda o lado esquerdo nosso ter alguma compensação de marcação Mas vai acontecer Wagner Diniz, ex-jogador do Vasco e principal nome do Rio Negro Acredita que o time pode melhorar Todo setor a gente tem que melhorar Na verdade, começando ali de trás Com certeza vamos ter uma equipe consistente E uma equipe que sai rápido também para os ataques Para resultar em gols No fim, os dois mil torcedores que foram à Arena da Amazônia Viram a festa do rolo compressor Que ganhou mais um troféu para a galeria Eu sou Márcia Lasmar E esse foi o Boletim em Tempo O Boletim em Tempo O Boletim em Tempo O Boletim em Tempo Apoio